Pois é, Paulo Ítalo, a gente fez essa promoção ontem, o sorteio da bicicleta, a promoção de Gilberto Bicicletas, em alusão ao Dia das Crianças, e a ganhadora está aqui do meu lado, olha só, que princesa, Clarissa, que tem quantos anos? Nove. Nove anos, é lá de Lagoa Seca, você gostou muito da bicicleta, Clarissa? Eu gostei. O que você vai fazer tanto com ela? Brincar. Certo, agora para fechar, fala da tua felicidade, você está muito feliz? Estou. E agora manda um mensagem para papai, para mamãe, para todo mundo que está assistindo lá em Lagoa Seca, para onde vai essa bicicleta? Vai para Lagoa Seca. Manda um mensagem para papai e para mamãe? Obrigada.